48 horas acordado, isso é cachorro magro fitness, sem carteira assinada, isso é cachorro magro business, e o mano Michael Douglas... Fala galera, beleza? Hoje sou o Paraguay Minas Gerais, apresentando pra vocês Ben Siege, Ben Siege, sei lá como é que fala isso, é um jogo aí recomendado pelo Netstock Gaming, parceiro do canal, vai tá aí na descrição, o jogo é bom, eu falava que era ruim, não sei o que, falava que o jogo não era bem legal e tal, mas eu achei o jogo legal, não é tão chato, eu já joguei bastante, todas essas bandeirolinhas vermelhas aí, já passei, Eu pulei essa porque eu não consegui fazer, porque é muito chata, eu já posso vir pro castelo, mas eu tenho essa aqui pra fazer, e é o seguinte galera, é um conceito básico do jogo aí, é o seguinte, você tem que fazer um veículo, uma arma, alguma coisa que detone os bichinhos, E você chega a objetivos, tipo, aqui eu tenho que matar esses bichos, e ir pra cima lá, e cair do outro lado, então tem que fazer um carro com mordecedor e tal, esses bagulhos muito loucos, e ainda tem que matar esses bichos, vai então, é, geralmente você tem que fazer catapulta, tem que fazer um monte de coisa aí, então, o meu é um carro simples, Carro simples, beleza, é, colocar um negócio de virar aqui, colocar as rodinhas que acelera, e tem várias coisas aqui que dá pra fazer aqui, tem gente que precisa fazer helicóptero, é, 4x4 tem que fazer, fazer um 4x4 aqui, Essas aqui são as rodas que giram, beleza, vamos sentar um carrinho no chão, eu vou girar um pouquinho o carrinho pra ele ficar com a mira certa, já lá no, naquela bomba, é, se vocês não conhecem o jogo, procurem aí, eu vou trazer mais pro canal também, eu vou colocar bem certinho aqui, aí ó, e eu tinha que fazer um carro com um amortecedor, né, esqueci, vou fazer com um amortecedor, senão ele quebra, aí já viu, né, Tá, peraí, deixa eu ver aqui, vou colocar aqui, então, vamos colocar um amortecedorzinho aqui, cadê o amortecedor, aqui, amortecedorzinho, cacete, né, o tamanho do amortecedor, beleza, vamos colocar um negocinho pra virar aqui na frente, ou aqui, não, vai aqui mesmo, melhor, Eu vou fazer uma bagaceira nada a ver aqui, mas vou fazer, peraí, é, aqui, vai dar bagulho, aqui, não vai dar pra fazer, não dá, é que assim ele fica melhor, ele fica mais resistente aí, quer dizer, ele vira melhor o carro, Mas assim também dá pra fazer, aí ó, já tá feito, agora é só colocar no chão, e dá um start, vamos ver aqui, é o carro básico, isso aqui tá, eu vou dar uma reforçada aqui, porque ele vai ter que pular ali, Tem que dar uma reforçada aqui, ó, reforçada com ferro, beleza, aí ó, tá tendo uma reforçada, tá aqui, explodiu lá, e aí, os bichinhos eu já matei, agora é só conseguir subir aqui, Nossa, o carro com o morcedor é uma droga de agir, Ih, moleque, agora eu tenho que conseguir chegar ali, sem morrer, sem morrer, não, vou começar de novo, é só jogar aqui de novo, que ele vai explodir lá, Daí que eu tenho que virar, sem morrer, aí ó, agora foi boa, aí, vamos seguindo aqui, a droga é muito torque, aí, uma parte eu já completei, agora eu tenho que pular aqui de cima, Também não é tão fácil, é muito torque esse carrinho, caraca, ele puxa muito, vai, 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 você consegue, vamos pro lado aqui, pula, 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 eu acho que estragou o carro, mas eu consegui passar, Vamos pra próxima, então, é bem legalzinho o jogo, é negócio de tática, vamos ver aqui, é, eu vou apagar esse projeto meu, eu vou colocar isso aqui no chão, Eu tenho que, olha lá, eu tenho que destruir pelo menos 60% dessa fortaleza, e aqui é o seguinte, é, eu vou fazer uma catapulta, catapulta com armas na frente, Esse tamanho aqui tá bom, vamos colocar pra cá agora, aí, soou, agora, opa, não, vou colocar aqui, Essa madeirinha na frente, pra conseguir colocar armas aqui na frente, tem arqueiro? Não, olha aqui ó, essa aqui não tem arqueiro, então vai ser melhor aí pra fazer, beleza, então, Colocar aqui mesmo, é, colocar a dobradiça, que é essa daqui ó, a range, dobradiça, um toco pra cima, daí tá, é, colocar esse aqui, aqui, Colocar umas pedailles de madeira pra trás, beleza, a dobradiça já tá, já tá funcionando, é, eu vou reforçar com ferro, pra ela não estourar quando eu puxar, Aí ó, tá aí, reforçadinha com ferro, reforçar aqui também, reforçar aí embaixo aí pra não estourar quando eu puxar, Isso aqui também, é, passar um encinho aqui só pra falar que passei, aí, soou, Beleza, então, é, vamos colocar o elástico, que o elástico é esse aqui com a amarelinha aqui, Deixa eu ver se vai ficar bom, Sem inflexão, Então galera, isso aqui é um, é um jogo de pensar realmente aí, Nas ações, é, esse aqui ficou bom, ó, O carinha praticamente já morre, só deu o coisar aqui, ó, Então vou colocar os bagulhinhos de fogo aqui, ó, Aí ó, Os bagulhinhos de fogo, ó, eles vão vir, Eu faço isso aqui, ó, E eles já morreram tudo, ó, Entendeu? Agora eu tenho que colocar o lança-míssel aqui, Míssel, cacete que é míssel, Lançar bomba, Testar, não explodiu, Liga aqui o bagulho de fogo, Vai matando os bichinhos, Um voa aqui, não sei como, E remessa. É, foi bom o remesso, Mas só que eu preciso de mais fricção, Deixa eu ver aqui então, é, Vou apagar esse, Vou tirar esses ferros daqui, Beleza, Isso aqui, É, não ficou muito legal não, Deixa eu, opa, não, Deixa eu voltar como que era, Deixa eu voltar como que era aqui, Opa, O K27 deu sinal de vida, É, Eu vou colocar mais um elástico, Aqui, E mais um aqui, Aí, ó, Agora vamos matar os bichinhos, Eita, Aí, ó, Já deu errado, ó, Começa aqui, Ela caiu até fora, Ó, O bichinho eu consigo matar, O bichinho está de boa, Então, Então, o difícil do jogo, É isso, Você saber, Como é, Se vai atingir, O que vai fazer, Entendeu? O difícil do jogo, É isso, Olha lá, Vamos ver agora, Jogar aqui, Matar os bichinhos, Primeiro, Ah, Droga, Deixa eu colocar mais, Não, Vou tirar essas armas aqui, Não, Apesar, Pode deixar, Só que agora, Eu coloco uns canhão aqui, Só alguns, Só, Vou colocar muito, Testar, Ih, Ele vai jogar a bomba, Para longe, É, Eu acho melhor, Não, Esquecer esses canhão, Deixa quieto, Vamos matar os bichinhos, No fogo mesmo, Liga o fogo, E taca a bomba, Ah, Quase, Não adiantou muito não, É, Eu acho que vou ter que fazer um segundo tiro, Eita, Eita, Eu acho que não vou conseguir ganhar ainda, Tá, Alguém vai morrer, Alguma coisa, A casa vai caindo, É, Vou fazer mais uma coisa aqui, Pera aí, Vamos fazer aqui então, Quatro aqui, Quatro aqui, Beleza, Mais um desse, E mais um desse, Opa, Opa, Não, 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 Bomba, Essa aqui, Aí, Vamos ver se a fricção, Eita, Aí, A fricção, A fricção tá muito fraca, Porque, Ela não aguentou o baque, Aí, Aí, Coloca mais um aqui, Agora aguenta, Agora aguenta, Atacar fogo nos bichinhos, Beleza, Já morreu tudo, O problema é isso, Tocar as bombas, Beleza, Já morreu um monte de bichinho, A dor é acertar aqui agora, Vou tentar arrumar aqui, Vamos ver aqui o que eu consigo fazer, Vamos colocar umas, O bagulho aqui pra esticar aqui, Pra ela não sair do lugar, É, Pegada aqui, 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 Aqui pra ela não dobrar, Aqui, 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 Vamos ver como é que vai sair, Uh, Cacete, Ela tá sempre batendo, Tá, É, Destruiu bem agora, Vamos ver aqui, O que ele tá fazendo aí, Tio, Que droga, Tá, Não deu certo aqui, Ai, Ai, Isso aqui é duro, Galera, Deixa eu ver aqui, O que eu posso fazer, Entendeu? Tem que dar uma explosão bem, Não sei se agora vai dar, Então, O povo morreu, Mas só que não, Ah, Acho que agora já passa, Vamos ver aqui, Eu tinha que destruir essas casas, Ae, Agora deu, Vai, Eu vou ficando por aqui, Espero que vocês tenham gostado aí, Deve ter ficado muito grande, Esse jogo aqui, Esse vídeo, Mas é isso aí, Vou deixar o seu like, Eu vou jogar isso aqui, Pra caramba aí, É, Vou tá trazendo mais pro canal, Mas é isso aí, Fique com Deus, Até a próxima aí, Tchau, 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 Tchau.